Eu sou melhor e ninguém vai trocar contra mim E é isso, tá ligado? Vocês tem tudo pra ser melhor, a gente tem tudo pra ser melhor, mano Mas tá faltando, tipo, isso, tá ligado? Tá faltando, tipo, um pouco de comunicação Ver mais replay, solo, tá ligado? A parte do Master eu posso ajudar Psicológico, principalmente, psicológico é o mais importante Por isso que eu falo, desde a primeira vez, viados Não pode brigar com ninguém durante o game Porque se você brigar com um, mesmo o Master que tá acostumado Às vezes você pode brigar, ele fala que ele não liga Mas no fundo ele pode ligar, tem ligado O Master trollou, fez o Edith troll e morreu Aí você fala, ah, Master, tu trollou no Edith E ele já tá puto com ele Aí você fala por cima, ele pode falar, não, tá de boa Mas no fundo ele já tá, tipo, caralho Eu trollei, mano Fudeu, velho, tipo, eu fiz o meu trio morrer O que a gente tem que falar, relaxa, mano